E por que ela fica pastosa, por que a cobertura engrossa e fica assim às vezes? Ela engrossa sempre por dois motivos, ou porque aqueceu demais, ou porque entrou em contato com a umidade. Se ela aqueceu demais, ela vai ressecar, vai perder gordura e é por isso que ela engrossa, por isso que a gente precisa acrescentar óleo de coco pra voltar a hidratar essa cobertura e deixar ela mais fluida. Quando a causa é superaquecimento, o óleo de coco sempre funciona e às vezes a gente nem precisa dele, às vezes a gente consegue corrigir apenas acrescentando mais cobertura fracionada, se você está utilizando por exemplo 200g, acrescentar mais 200g de cobertura fracionada já pode corrigir a sua fluidez se for esse problema de superaquecimento. Só que a causa do empastamento também pode ser contato com a umidade, e isso pode acontecer ou por alguma gotinha de água que caiu, ou porque você utilizou uma espátula ou uma colher que não estava bem secas pra mexer a cobertura no momento do derretimento, pode ser que o bol não estivesse bem seco, pode acontecer de pegar vapor, se for derretido em banho-maria de forma inadequada, com vapor saindo pelos lagos, e ainda pode ser que tenha absorvido a umidade do ar. Tem regiões que são bem úmidas e é épocas do ano que isso piora, eu sei bem disso porque no inverno, aqui na região de Porto Alegre, nossa, a umidade é uma coisa de doido, então se a região é úmida, se a embalagem não for bem armazenada, ou se foi armazenada depois de já ter sido aberta e não foram tomados os livros cuidados pra reembalar e isolar da umidade, a cobertura com certeza vai absorver umidade, vai ficar pastosa, grossa, dando a impressão de que não derreteu direito. E aí